Olá, bom dia. Hoje o Boletim Metrópolis entrevista Paulo Roberto Zucoski, ele que é presidente da Confederação Nacional dos Municípios, que nessa semana participa da Marcha dos Prefeitos aqui em Brasília, evento importante que acontece todo ano e que nesse ano específico de 2024 tem um assunto importante a tratar aqui em Brasília, principalmente com os parlamentares, que é a desoneração ou a desoneração da folha de pagamentos, principalmente para os municípios. É claro, a gente vai ouvir que o Paulo tem a dizer para a gente, que o doutor Paulo tem a dizer para a gente, além da desoneração da folha de pagamentos, quais são as prioridades para os municípios do nosso país. E a gente já agradece a participação dele aqui com a gente, porque a agenda está cheia, ele está cheio de eventos e de agenda aqui na capital do Brasil. Bom dia, é uma alegria muito grande poder estar dialogando com os senhores. Eu acho que eu posso iniciar minha exposição, então? Pode sim, eu vou aproveitar perguntando, então. Já que eu falei a respeito da desoneração, seria essa mesmo, esse mesmo foco principal da Marcha do Encontro dos Prefeitos esse ano aqui em Brasília? Sim, na parte fiscal, sim, correto. Acontece o seguinte, nós já o ano passado entramos com a emenda ao projeto de lei da desoneração do setor privado, incluímos umas para também desonerar as prefeituras. Não aceitamos em que, por exemplo, o clube de futebol pague 5% patronal, os filantrópicos não paguem nada, as microempresas, uma série de situações e a prefeitura é onerada com esse volume de 22%. Então, conseguimos aprovar, foi derrubar, toda a história nós já conhecemos e agora está chegando mais no final e a Marcha se deparou com essa situação. O que nós construímos? Realmente fizemos uma proposta que está no Senado, na proposta construção 66, com substitutivo já aprovado, já indicado para ser discutido em destaque no plenário, que já passou na Comissão de Justiça, que versa sobre quatro assuntos. A desoneração, para nós, tem o olhar da seguinte forma, é a ponta de um iceberg bastante grande e que eu diria assim, em resumo, a dívida dos municípios com regime geral, que é esse que trata a desoneração, hoje é de 248 bilhões de reais. A dívida com precatórios é de 198 bilhões e a dívida com os fundos municipais, aqueles que têm fundo próprio, que não estão no regime geral, direto é 60 bilhões e mais um passivo de quase um trilhão de reais de passivo atuarial. Então, nós fizemos um combo, eu diria assim, apresentamos esse substitutivo e aceitamos reunirar a Folha, mantendo 8% esse ano, 10% no ano que vem, 12% no ano seguinte e 14% no seguinte. Então, nós mesmos estamos promovendo a reuniração. Logicamente que negociamos com o governo, também adiantado, na marcha o próprio presidente se referiu e o ministro Haddad já concordou que essas questões do refis, que eu diria, da dívida com o regime geral, mais a questão dos precatórios e, em parte, também dos fundos de previdência, estaria aceito. O problema ficou na reoneração. Com a decisão do ministro que proferiu eliminar, Zanin, nós tivemos aí, agora, novamente, por 60 dias, uma construção com o presidente do Senado, o presidente Pacheco, está dando um prazo para o Congresso encontrar a solução. E agora nós estamos nessa fase para implementar. Já retornou os 8%, portanto, valor significativo, mas nós queremos a aprovação de todo esse combo, porque se não entender dessa forma ou querer só falar em reoneração, nós vamos nos insurgir politicamente contra, porque aí nós queremos manter o 8% permanente, não só a 2027. Então, esse é o que está na negociação, na parte da reoneração. Então, essa proposta de reoneração gradativa até 2027, o senhor está me dizendo que quer esse valor de 8% para que seja 8% sempre? Então, para que seja mantido 8% a partir de 2027? Sim, exatamente, porque a lei 14.784, que é essa que nos garante hoje, que é aquela que foi promulgada pelo Congresso, depois veio a medida provisória reunirando tudo de novo, agora com a decisão voltou a vigorar a lei, no meu entendimento, essa que dá os 8% para nós e não os 20. Só que o ministro deu um prazo de 60 dias para readequar. Nós aceitamos reunirá, mas nós queremos o combo. Se não houver essa possibilidade de votação e que, já digo, já tem o apoio do ministro da Fazenda, reiterado, portanto, agora é uma decisão, acredito que o presidente do Senado irá colocá-la logo em votação. Enquanto isso, pelo que eu vejo nos bastidores, o relator, que é o senador Jacques Wagner, entrará com outro projeto até o final do ano. Se até o final do ano, na proposta, for 8%, nada conta. Vamos aceitar e é o que queremos. Agora, se já querem introduzir, passar para 14%, nós vamos ir contra. O senhor está tendo o apoio de muitos parlamentares? Eu digo isso porque o governo Lula era contra, até desde o fim do ano passado, o governo do presidente Lula era contra a desoneração da folha de pagamento, mas o Congresso vem batendo forte. Inclusive, o presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, já disse que isso aí é assunto para o Congresso Nacional e que esse assunto vai ser pautado e discutido muito em breve, como o senhor bem acabou de dizer. Como é que está a negociação dentro do Congresso Nacional, da CNM, com os parlamentares? Na parte da PEC, que está bem encaminhada no Senado, eu não tenho dúvida que se for a plenário, nós vamos aprová-la, que envolve toda essa situação, que eu já falei, em números eloquentes, grandiosos, que dependem para o município poder subsistir, inclusive da situação que está. Então, está bem avançado. O problema é que eu não sei se vão fatiar agora ou não. Nós estamos nesta fase agora de acompanhamento. Repito, se o governo aceitar a nossa proposta, nós vamos apoiar. Agora, se querer seccionar e separar só a remuneração e tirar da emenda, se isto for, repito, 8%, só isso já está até o final do ano, nós concordamos e apoiamos. Se quiserem introduzir agora, já passando de 8 para 10, 12 ou 14, nós não aceitamos. Nós queremos a discussão do conjunto todo. Não adianta atender só os municípios que têm regime geral. Os que têm um fundo próprio, que é 2.200 municípios, que envolve 3 milhões de servidores, tem que ser atendido também. Nós temos que atender todos os municípios do Brasil, não a parcela deles só. E essa desoneração da folha de pagamento, ela vem desde o governo Dilma. Explica, por favor, para quem não entende, para quem está assistindo a gente, qual é o prejuízo para os municípios, caso essa desoneração não seja mantida, ou a reoneração, conforme vocês estão propondo gradualmente? Bem, na iniciativa privada, vem como você colocou muito bem, lá desde o governo Dilma. E teve um prazo de vigência que terminou em dezembro. Aí os deputados iniciaram, o senador da Paraíba, com outra proposta, para voltar a desoneração da folha da iniciativa privada, 17 setores que têm uma forma de contrapartida que varia de 1% a 4% para substituir. Portanto, será zerada a contribuição de 20% para esses 17 setores, mas tem uma compensação que está ali dentro de contribuição das empresas. Quando houve isso, nós apresentamos a nossa emenda para que fosse estendido agora para os municípios também. Nós conseguimos aprovar, conseguimos derrubar o veto do presidente, foi promulgada, aí foi para o judiciário, porque houve em tese, por exemplo, um erro só. Na proposta aprovada, não teria sido indicada a fonte de compensação daquilo que a União estaria perdendo. Só que agora, no demonstrativo, repito, nós mostramos que a perda, comparando o primeiro trimestre do ano passado com esse agora, com a alíquota de 8 e lá de 20, que a perda não é de 10 bi, como disse o Ministério da Fazenda, e sim de 7 bi, afora a nossa complementação, praticamente não teria quase perda nenhuma para a União. Então, estamos nessa fase. Agora, repito, tem muita boa vontade até o apoio do ministro da Fazenda, Haddad. Várias vezes tem dito isso, sabendo do que a nossa proposta é uma proposta republicana, transparente e necessária e que não interfere no ajuste fiscal da União. Maravilha! Sr. Paulo Roberto Zilkowski, presidente da Confederação Nacional de Municípios, que está aqui em Brasília, então, para a Marcha dos Prefeitos, grande evento que vem movimentando a cidade desde a terça-feira e que termina hoje. Muito obrigada e boa sorte aí no último dia de evento aqui em Brasília. Obrigado, Neila. Um abraço. Obrigado.